...de ir nos incríveis? Zero. Porque eu já me estressei demais com essas demonstrações no público. Porque isso não é muito estresse, cara. E eu sou o único da América Latina que faz isso, cara, eu tô concorrendo comigo mesmo. Não faz sentido. Eu não tenho recorde pra bater. Concordo com ele. Tipo, eu já tinha feito tudo que tinha que fazer, cara. Eu já tinha feito todas as demonstrações que eu queria. Tem prêmio de dinheiro. Cara, não importa. Eu não tenho agenda, cara. Não vou. 100 mil reais o prêmio. Terça de manhã. Eu posso. Aí eu fui, pô. Aí o cara perguntou assim, né? Aí o cara perguntou pra mim assim, ó. Todo mundo tem um preço, né? Cara, nove meses falando, não vou. Não vou. 100 mil. Prêmio, 100k. Mas eles não tinham te falado prêmio nunca? Não, cara. Eles falaram qualquer prêmio não, porque eu não queria nem ouvir. Aí agora tem a segunda parte da história, que é a parte triste da história. Aí eu falei, cara, tem que fazer uma coisa que ninguém nunca fez no mundo. Porque já que vai ser o último, né? Demonstração dessas absurdas. Aí o que acontece? O programa tinha duas etapas. A etapa inicial, que cada grupo de quatro pessoas, quatro pessoas representavam. Depois tinha a grande final de 100 mil reais. A primeira etapa valia 10 mil reais. E a grande final valia 100 mil. Eu falei, porra. Pô, pra final, pelo menos, né? Pô. E vai ter um vídeo legal. Aí, o que você pode fazer, Alberto? Coisa que você nunca fez antes. Aí eu tive uma ideia de falar o seguinte. Tive uma ideia. Que eu tinha que dar o desafio básico e avançado. Porque era tudo, se eu passasse da primeira etapa, a segunda avançada era tipo dois dias depois. E eu já tinha falado que eu tinha disponibilidade na terça, né? Que é o fim que eu ia fazer. Aí, eu falei o seguinte. Tive uma ideia. Vou memorizar, pra primeira etapa, 500 códigos de barra de oito dígitos. E alguém vai tirar 10 códigos desses aleatórios. Eu vou ver o código de barra e vou falar qual que é o produto. Coisa absurda, cara. Caralho. Pra você ter uma ideia. Pra eu... Cara, eu faço basicamente um computador supermercado. Caralho. O que aconteceu? Você tem uma ideia. A treinamento desse negócio. Só pra eu repassar mentalmente os 500 depois dos outros 200. Na verdade, não era mais 700. Na verdade, era 700 no total. Eu gastava duas horas e meia, três horas, cara. Só pra repassar. Sem contar a memorização. Aí, foi. Cara, quer saber? Mas vai ser em alto estilo, né? Vou ganhar 100 mil reais. E vai ser lá que a bosta. Pô, vai ser bom demais. Aí, cara, eu cheguei lá. Aí, no meu grupo, tinha um menino. Que ia ser meu grande desafiante. Falei, cara. Esse menino. O menino tinha sete anos de idade. E sabia as bandeiras do mundo. E o voto era popular. E depois que eu demonstrei os códigos de barra, mostrou a bandeira do Japão. Ele, Japão. Brasil. México. Agora, muito... Cara, imagina. Já tinha decidido não ir na meta há um ano. Aí, você fica uma semana, cara, se preparando num nível mental que você não achava que ia fazer mais. Por causa de um prêmio milionário. Aí, você chega e vê que você está concorrendo com um cara. Tem sete anos de idade. Na verdade, eu tinha cinco anos de idade. Vou respeitar o menino. Hoje, ele deve ter 55 anos de idade. Ele deve ser em 2012. Mas, enfim, é um menininho, cara. Que sabia as bandeiras, cara. Aí, quando eu vi aquilo, cara, eu comecei a ter um negócio. Sabe o que é? Porque, por exemplo, tinha uns meninos lá. Tipo, tinha o Renan Serp, que foi comigo. Foi do meu grupo. Que resolviu o Cubo Mágico em dez segundos. Falei, porra. Perdi. Eu falei com ele, cara. Um de nós, eu perdi. Perdi para um cara que resolve o Cubo Mágico em dez segundos. Pô, acho digno, né? Aí, cara, chegou a votação. Há um menino de cinco anos de idade. Quem preferiu o Alberto? Quem preferiu o Zequinha? Há! Cara, eu não passei na primeira etapa, cara. Aí... O moleque que sabia que a bolinha vermelha na bandeira branca era Japão. Venceu o Cabo Mágico. Cara, aí eu fiquei tão transtornado, cara. Tão transtornado. Esse é o voto popular, né? A democracia. Cara, aí eu fiquei tão transtornado. Tão transtornado. Que eu perdi o voto. Eu falei... Mas eu de brincadeira. Aí, no outro ano... É que você não tá falando tudo que você falou. Doce moleque aí na hora. Não falei. Eu quero que as pessoas tenham uma boa. Não, cara. Eu cheguei e falei... Eu quero... Eu falei mesmo. Foi... Olha só. Não é certo o que eu fiz. Imagina que você memorizou sete cintas, quatro de barra. Cara, não tem oito dígitos. Mais os negócios. Eu falei... Cara, eu fui lá no Extra. Ficou assim, sete horas. E tu mandou bem na prova. Tu sabia. Tu acertou. Eu acertei tudo, cara. Inclusive, foi o Cazé Peçanha que fez a demonstração. A pessoa falava assim... 16409. Ele escova de dente. Exatamente isso, cara. Exatamente isso. Aí, cara... Aí, quando eu vi um menino, cara... Eu não matei esse menino, cara. Fiquei filho da puta. Aí, eu... Aí... O monarco morrendo. Aí, cara, eu cheguei e falei assim... Eu quero ver se daqui a dez anos... O que ele vai demonstrar na televisão? Vai ser as capitais do Brasil? Vai ser o dinheiro do mundo? Cara, aí eu fui perceber... Peraí, peraí. Bola. Peraí. Eu tô discutindo... Com menino de cinco anos de idade, cara. Que absurdo. Cara, aí eu fiquei tão burro. Eu acho que o cara passar um mês se preparando pra... Batalhar contra um moleque de cinco anos. Não, o pior não foi o mês, cara. Não, o pior, cara. Não, e o pior foi o seguinte. Foi uma semana só, cara. Que eu tive pra treinar essa merda. Foi uma semana intensa com essa merda. Sendo que o repassar... É de duas horas, três horas. Repassando mentalmente. Aí, cara, isso me deu uma raiva. Me deu uma raiva. Tem essa porra na internet? Cara, tem... Deve achar na internet... Como é que é o nome do programa? Os Incríveis. A primeira temporada. Tá. Aí, depois, na segunda... Eles separaram as crianças e fizeram... Das crianças e dos adultos. Como deveria ser, né? Mas, enfim, isso me estressou demais. Mas, agora... Mas, no segundo, tu falou. Vai tomar no cu. Exatamente. Eu não vou parar de saber nada. Entendeu? Uma chucha, filha da puta. Agora, tem um negócio que é interessante... O prêmio é de um milhão de reais. Marca a texta que tu tá indo. 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 Obrigado.